Salve, salve, abençoados, belezinhas? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Japão, meus parceiros. Hoje é sabadão, saí mais cedo da fábrica. Está eu e o Juninho da RX-7 aqui. Vamos ao salve para a galera. Já iniciando aqui os trabalhos. Já está um calorzão, aquela preguiça, mas não podemos parar. Se a gente não adiantar aqui o máximo que a gente conseguir, não vai terminar nunca. Estamos aqui com o nosso Skyline rosa, né? No vídeo para trás a gente cortou aqui, soldamos para diminuir aqui, para instalar esse bristo aqui, né? No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer o quê? Essa peça aqui é uma peça nova, né? Que vai vir aqui por esse lado de fora. Vou mostrar aqui esse outro lado aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção, está vendo? Ele vai ficar um pouco mais largo. Só que como que é fibra, é perigoso quebrar, vai ficar meio frágil aqui, né? E eu acho que está um pouco frágil, na verdade, né? Comparando com esse para-choque aqui, ó, que também é de fibra, ele é muito mais firme, né? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos passar mais uma camada de fibra, né, Juninho? Aqui, ó, pela essa parte de trás, a gente vai vir com a resina. Vamos colocar aqui mais uma folha de fibra nele. Vim com a resina de novo, esperar secar, né? E no final desse vídeo, vocês já vão ver instalado aqui, meus parceiros. Será que vai ficar bom, Juninho? Será que é nesse vídeo, será? Não sei se vai ser hoje, mas vai ser nesse vídeo aqui, então, galera, vai ser instalando o Brista. Aí eu precisei lixar aqui, fazer uma massinha, porque estava meio ondulado assim, ó, na hora que colocasse, ia ficar vão sim e vão não, né? Aí já corrigimos aqui com a massinha aqui, beleza? Aí eu vou gravando pra vocês aí, uma pra vocês verem a transformação do carro e outra, pra quem quiser fazer no seu próprio carro, né? É possível, né, Juninho? Se a gente consegue, vocês também conseguem, né, Juninho? Depois a gente vai mexer no RX-7 do Juninho, né? Uma, já vai falar nesse vídeo. É, mano, já vamos deixar a galera aqui, ó, na curiosidade. Vamos fazer uns detalhinhos na... Como que é? É saia, para-choque traseiro, aerofoad. Pega tudo e joga no lixo, né? Para quem não sabe, Juninho, ele tem um RX-7 branco, a coisa mais linda. Vou até pedir para o editor colocar aqui, porque tem muitas vezes as pessoas que te conheciam agora e não sabem qual que é o carro do Bravo, né? Mas já deixando aí, como que fala? Deixando aí um spoiler, então, né, a gente vai mexer no RX-7 do Juninho também. Talvez ano que vem. Não, não, tem que ser antes de chegar o frio aí. Mas sem perda de tempo, galera, vamos fazer o quê? Então ali já está secando ali, né? Depois a gente vai lixar. Mas vamos começar limpando aqui, ó. Antes de a gente passar aqui, então, a resina, tem que passar aqui um produto para tirar toda essa poeira. E depois a gente vem com a resina. Vai usar, então, ó, vai ser essa aqui, a resina, né? Aí tem o catalisador dela, né? Porque senão ela não enderece. Isso aqui é um rolo de fibra, meus parceiros. Dá um liga. Dá para fazer peça doidado. Eita, até achei uma lixa aqui que estava perdida. Vamos abrir, então. Eu já volto com vocês aqui com a peça no cavalete. A gente vai ter que pôr no cavalete, né? Aí, alguns segundinhos depois, já está aqui a peça já, ó. O baldinho, né? E tudo que a gente vai precisar. Como que a gente vai colocar? Isso aqui é o catalisador, né? É só 2%. A gente usa essa paradinha aqui, né? Pega daqui e coloca lá dentro, lá. E vamos descer a fibra, então. Mas antes de começar o vídeo aqui, vou falar para a galera que está entrando aqui pela primeira vez, né? Isso aqui é o Skyline 32, que a gente está fazendo a restauração dele. A gente, né? Está colocando algumas peças novas. Compramos aqui o para-choque da frente, tal de trás, né? E o futuro desse carro é de ficar toda azulzão, né, Janinha? Janinha, falar para a galera já se inscrever aí, para ficar por dentro do nosso projetinho, para ver como ele vai ficar. Será que vai ficar bom? Com certeza, né? Mas precisa de inscrito, né? Precisa de inscrito, precisa de muito like, né? Então o canal é esse aqui, meus parceiros. Automic Japão. E a gente já fez a restauração do Skyline 33. Tem aqui no canal, no 34, né? E ficou top. E esse não vai ser diferente, né, Janinha? Revoluindo, né? Revoluindo. Vamos ver, então. Sem pergar de tempo, vamos passar aqui, então, já a resina, para que a gente quer que seque logo, para a gente já instalar lá no carro, né? Nossa, não vejo a hora de trazer um pouco mais larguinha. Rapidinho, rapidinho. E aí, ó, algum segundinho depois para você falar. Mas foi algumas horas, até de noite, mas acabamos, graças a Deus, ó. Aqui eu tive que subir um pouco mais essa entrada aqui da gasolina, porque estava com uma distância entre o carro e o brista, né, ó. Aí aqui faz como? A gente passa a resina, coloca a manta, né, a fibra de vidro, e depois passa a resina de novo. Aí quando ela ficar transparente assim, ó, é porque já está boa já, ó. Agora a gente está só esperando secar. E esse aqui é o outro lado também, ó. Aí essa rebarbinha aqui, ó, tá vendo? Já endureceu já, ó. A gente só vai cortar aqui só. Tá top, essa aqui já secou já, ó. Está muito mais pesada. E aí, Juninho, foi fácil ou foi difícil? Ó, com a ajuda do Tiagão foi rapidão. Celo, ó quem está ajudando nós aqui, meus parceiros. Vê se vocês lembram dele. O bichinho está sumido. Manda um salve aí, Tiagão, para a galera. Fala, brasileiro! Como é que vocês estão? E aí, você está sumido. Aí agora apareceu aí o Tiagão aí com nós. Eita, salve, salve. Estou gostando dos vídeos lá, manda a marcha, hein? Manda a marcha nos vídeos? É, está da hora. O Juninho está dando uma atualizada no Tiagão, porque o Tiagão agora está trabalhando lá com o Didi. Inclusive, quem não conhece ainda o canal do Didi, que eu acho que é uma coisa muito difícil, fala para ele falar o canal do Didi aqui para a galera. Fala o canal do Didi. Fala o canal da galera aí. Didi Nambei, vou pedir para o editor colocar aqui, né? O Instagram e o YouTube do Didi. Aí quem quiser ver o Tiagão aí, que ele não está aparecendo mais nos vídeos aqui, ele está lá, né? Você está lá, né? Está lá, mano. Mas é de câmera mesmo, ele também está aqui. Está vaiando. Mas da hora, galera. Vai lá, né? Já se inscreve no canal do Didi lá. Segue ele lá no Instagram, porque agora ele está com o Tiagão para cima e para baixo. Eles estão com o projeto lá, o Laurel 35, né? Inclusive, isso até lá no vídeo do Igor, né? Acredita que 96% da galera que já conhece o Didi, mas quem não conhece, acompanha lá, que é só conteúdo top, mano. Enquanto está secando lá o nosso brista, vou mostrar para vocês o rolo aqui, ó. Como que a gente foi cortando aqui certinho, né? Os pedaços pequenos a gente fez assim. Quando tem a curvinha, ele dura assim, ó, ele não vai fazer a curvinha, daí tem que dar uma amassada na fibra antes, aí ele acompanha. E se nós estamos conseguindo fazer aqui, meus parceiros, vocês também conseguem, hein? Então veja a hora já de instalar aqui, ó. Já secou já, ó. Está vendo? Essa parada aqui, ó, era desse tamanho, está vendo? Pretinho. Só que tinha um espaço, tipo de um dedo ali, mais ou menos. Aí eu fiz o quê? Uma parede aqui pelo lado de dentro, ó. Coloquei um papelão para segurar, né? E fiz a fibra. Aí agora já está feito, ó. Dá uma liga. Agora eu vou cortar lá, mais ou menos, a distância, né? Essa parte aqui, eu acho que era só uns 5 milímetros. Agora essa parte aqui estava bem longe, era tipo um dedo, mais ou menos. Então parte, eu vou levar lá para dentro, ó. Já está tudo seco, ó. Olha como que fica aqui, então, ó. Para quem nunca viu, já vou vir com a sanda aqui, né? Cortar aqui tudo certinho, em volta tudo. Essa parte de baixo aqui também, ó. Na verdade, estava grande já, né? A gente vai cortar mais ou menos ela na metade aqui. Então era perigoso ficar frágil, né? Por isso que a gente deu mais uma camada aqui. Bora que bora. Vou colocar lá para dentro. E já já nós volta sem essas rebarbas aqui, ó. Tchau. 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 essa peça aqui também. Depois a gente vai ter que fazer a mesma coisa no para-choque ali também. Coloquei aqui, ó, um geladinho. Dá um ligue. Já lixei, né? Lixei as bordas aqui tudo, ó. Porque depois no carro é ruim pra lixar. E ó, a tampa da gasolina como que ficou. Já passei a maçã 1 e a maçã 2. Já lixei também. Porque depois aqui no lugar é ruim. Já testei aqui pra abrir e fechar a gasolina. Agora falta só furar a broquinha aqui, ó. Aí eu tenho essas daqui, ó, que é do Marcolino, ó. 3.2. Aí o Thiago me emprestou essa. Veio com 4.0. E eu tinha comprado a 4.0 também. Então vou usar essa aqui minha mesmo. Aí eu não sei quantas que eu coloco, mas ó, é mais ou menos nessa distância, né, ó, que eu tenho que pôr, ó. Eu tenho que ir seguindo aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar, hein. E aí ó, coisa rápida e tudo arrebentado, meus parceiros. Aí ó, e a pedido dos inscritos, então, eu vou deixar aparecendo mesmo aqui, ó, o rebite. Na verdade, eu queria passar massa, né, só que futuramente ia trincar. Então como a maioria votou, né, pra deixar aparecendo mesmo, então eu vou deixar assim, beleza? Vamos ver como que vai ficar. E é a primeira vez que eu instalei um brista na minha vida, mano. Pensa na alegria. Ele ficou muito firme. Eu vi ele, ó, dá um amigo, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Aqui é lata mesmo. Certo que a gente deu uma reforçada nele, só que eu acho que nem precisava, porque ó o tanto de rebite que vai, ó. É muitos, meu. E é isso aí. Felizão, partiu agora pro outro lado, hein. Eita, e ó como ficou do outro lado aí, hein. Meu parceiro, demorou demais pra fazer esse trampo aqui, ó. Parece que foi simples, mas não é só pôr, né. Acredito eu que esse vídeo vai sair até um dia atrasado aí. Pelo fato de a gente não ter concluído esse trampo aqui, eu não soltei o vídeo. Eu ia soltar tipo antes de pôr, né. Eu falei, ó, não. Vou terminar e conseguir, ó. Hoje aqui, ó, é segunda-feira, meus parceiros. Dia 19, 11 horas da noite eu terminei esse vídeo aqui, mano. Graças a Deus conseguimos concluir, hein, meu. Na verdade, o bom do YouTube é isso. Tipo assim, ó, se eu tivesse que fazer esse trampo aqui, mas não tivesse que gravar, porque esse é o vídeo de segunda-feira. Todo final de semana eu já deixo três vídeos gravados, né, pra soltar na semana. Só que, meu, fiquei o final de semana inteiro fazendo isso aqui e não consegui. Então esse vídeo já vai sair daqui a pouquinho. Já vou mandar pro editor, vou postar pra vocês. Mas se eu não tivesse esse canal no YouTube aqui, eu ia fazer o quê? Eu ia deixar só pro final de semana, meu, porque tá muito calor aqui. Muito calor, mas é isso aí, tá vendo? Juntando útil e agradável, ó. Já terminei e soltei o vídeo pra vocês. Então a galera que não é inscrita no canal ainda se inscreve aí pra ficar por dentro do projetinho, né? Acredito que nos próximos vídeos aí a gente já vai preparar ele pra aplicar o fundo, ele vai ficar todo branco, né? E depois a próxima etapa reatinta. Nos parceiros, agradecer o Juninho que veio aí, deu uma força, né? E agradecer a galera que sempre representa deixando um comentário, deixando uma curtida. Forte abraço, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Farou! E aí Agradecendo você que ficou até o final, dá um like, compartilha aí, comenta no canal, tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão, se ficou, se gostou, compartilha aí, você que curte Automico, Japão, JADM, mano, e até o... ...